A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, em parceria com a seccional da OAB no Maranhão, garantiu junto ao Tribunal de Justiça do Estado a concessão de habeas corpus para trancamento de uma ação penal contra uma advogada. Ela foi acusada de oferecer vantagem indevida a um funcionário público para revelar um fato considerado sigiloso em razão de cargo público. No entanto, a advogada nunca ocupou cargo nenhum. Na ação, a Procuradoria da OAB alegou a ausência dos pressupostos básicos para autorizar procedimento penal. Além disso, a entidade justificou a ilegalidade da acusação, já que a lei penal permite que a advocacia, quando habilitada nos autos, tenha acesso à decisão judicial sob segredo de justiça.